Tempo passou e o mundo girou Estudar pra mudar Matriculou, preparou, empregou A Yanguera é o seu lugar Sempre tive muita pressa e muita vontade Mas ainda me faltava o conhecimento Hoje eu tenho um emprego e prosperidade Junto com uma boa renda e reconhecimento Tempo passou e o mundo girou Estudar pra mudar Matriculou, preparou, empregou A Yanguera é o seu lugar Pra chegar onde cheguei tu tem que ser ligeiro Aprender com quem já faz e pode te ensinar Estudar onde quiser e sempre o tempo inteiro Ainda mais com aula online em qualquer lugar Aqui na Yanguera é tipo assim Laboratórios modernos, alta máxima no MEC Aula 100% online Curso já dá um ano e meio Professores do mercado e tudo o que você precisa Pra chegar bem rapidinho no mercado de trabalho E está na hora athlete ti Eita Deixements Obrigado.